Oi gente, eu sou a Rita Vilaça, vim gravar mais um vídeo aqui pra vocês hoje. Hoje eu vim gravar uns vídeos das minhas réguas, né? Que eu sou a louca das réguas. Tenho várias réguas de costura, assim, pra vários tipos de costura, né? Então, a régua ajuda muito na costura. É muito bom comprar as réguas. Eu sempre fui, assim, comprando aos poucos, né? Até ter o meu kit formado. Então, agora eu não preciso de mais réguas, porque eu já comprei todas que eu preciso pra costura. São muito boas, ajudam muito na costura. E vocês viram que eu tô com o cabelo diferente, né, gente? Eu deixei de deixar meu cabelo grisalhos, né? Em breve eu vou gravar um vídeo pra vocês, mostrando por que eu mudei de ideia, por que eu pintei novamente meu cabelo. E lá, semana que vem, eu vou passar uma tinta também. Vou fazer um novo vídeo pra você. Então, daqui a pouco já segue o vídeo pra vocês aí das réguas, tá bom? Espero que vocês gostem do meu vídeo sobre as réguas. Clique em gostei, curte os meus vídeos, compartilha, seja inscrito no meu canal. E se você tiver novas ideias de vídeo pra me mandar, pode me escrever, pode comentar nos comentários. Eu respondo todos os meus comentários, todas as pessoas que comentam pra mim, eu respondo. Alguns entram em contato comigo pelo WhatsApp também, eu respondo. E espero que vocês gostem do vídeo e até já. Então, gente, como eu vim gravar pra vocês um vídeo da régua, eu tenho essa régua pequenininha, que pode ser uma régua escolar também. Ela é de 20 centímetros, não, na verdade, de 15 centímetros, né? É uma régua que eu uso bastante. Essa aqui também é uma régua escolar, essa é de 20 centímetros, né? 20 centímetros. Ela tem um buraquinho assim pra você pendurar ela, então eu gosto muito dela. É uma régua bem, bem basiquinha. Essa aqui é uma régua escolar normal, de 30 centímetros. Ela tem esse buraquinho também, que eu gosto muito, né? Que eu posso pendurar ela também. Daí eu tenho essa régua aqui, bem grandona. Ela é de metal, né? Ela é muito, ela é grossa, dá até pra cortar com cortador também. Porque ela tem aqui o... Eu não sei quantos milímetros que ela é, né? Mas ela é bem, bem grossona, né? É uma régua muito boa pra costura também, e ela é bem forte. Essa aqui também é uma régua mais larga. Às vezes, quando eu vou fazer uma tila C, eu uso essa aqui, às vezes, um tecido muito grande. Eu uso essa aqui pra riscar, risco desse tamanho. Essa régua também, ela é de aço, né? Ela tem 30 centímetros. Ela também tem uma argolinha aqui pra mim pendurar, então eu penduro pra ficar mais organizada, né? Ela tem essa capinha, que eu coloco ela dentro da capinha, né? Coloco ela dentro da capinha. Daí eu tenho... Vou mostrar pra vocês... Eu tenho essa régua pequenininha, né? Pra fazer canto, assim, ó. Ela é muito boa. É da Lan Max, que eu comprei. Eu paguei bem baratinho nela. É uma régua muito boa. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar direito. Aqui eu vou pôr aqui no tecido vermelho pra vocês verem. Deixa eu empurrar essas réguas pra cá. É uma régua bem basiquinha, mas ela é muito boa também. Tem essa régua aqui. Inclusive, aconteceu um acidentinho com ela, né? Eu derrubei ela no chão, deu uma trincadinha aqui. Aqui tem o... O canto arredondado, né? De 8 centímetros. E aqui é de 5. O raio de 5 centímetros, aqui é o de 8. E ela tem a bolinha também pra pendurar ela na parede. Aqui tem a caixinha de leite, né? Aqui... Ó, tem a caixinha de leite de 1 a 10, né? Ela é muito boa. Ela é do... Eu comprei ela no Roma Aviamentos, lá em São Paulo. Aqui tem as formas arredondadas que você quer fazer. Ela é muito útil. A gente usa muito ela. Muito básica mesmo. Quando eu comprei essa régua, eu comprei ela no Roma Aviamentos, como eu falei pra vocês, eu paguei R$14,50. Ela é 20 por 20. Isso foi em março, foi em julho de 2020 que eu comprei ela. Eu paguei esse valor. Hoje em dia, não sei qual o valor dela, né? Se ela baixou, se aumentou, não sei. Daí, eu tenho essa régua aqui também. Né? Ela é bem basiquinha. Essa aqui eu comprei também lá no Brasil. Eu paguei R$5,90. É pra fazer caixinha de leite também. Que eu comprei essa primeira, depois eu comprei a maior. Eu comprei a primeira pequenininha. Ela tem do ângulo do 3 até o 10, né? É uma régua muito boa também. Ela é... você usa muito na costura. Daí tem essa aqui, né? Que dá pra você fazer bastante curva, bastante coisa assim. Comprei no Roma Aviamentos também. Eu paguei nela R$8. Eu comprei em agosto de 2020. É uma régua muito boa, que você pode fazer curvas, né? Ela é bem basiquinha também. Mas é uma régua muito boa. Eu uso muito também. E essa aqui também, né? Que é os dois. Comprei dois. É pra você cortar no Montana. No Montana, corinho, corvinho. Que você pode fazer as alças, né? Que você coloca assim em cima. E recorta. Pra fazer, ó. Triângulo. Dá pra você fazer várias coisas. Ela é assim, né? Ela é de um... É tipo um MDF, né? Eu comprei no Carrossel da Arte. Mas eu comprei em uma loja que vendia produtos do Carrossel da Arte. Daí ela tem aqui um centímetro, quatro centímetros, dois centímetros, três centímetros. É uma régua muito boa pra você cortar vazados, né? Pra fazer a alça, coisa assim. Essa aqui também é pra fazer a alça também. Dá pra você fazer a alça. Dá pra você fazer... Tem essa bolinha aqui, né? Fazer quadrado, quadradinho. É várias alças que você tem, entendeu? Ela é muito... Então, ela é uma régua muito prática, né? Que você pode colocar... Você coloca o Montana, o couro Montana. Assim. Depois coloca ela por cima. Risca ela, né? E depois você pega uma tesoura bem... Bem afiada. E recorta. Ela é uma régua muito prática pra fazer a alça. Dá pra fazer várias coisas. Tanto essa régua aqui, como essa, ó. As duas. E elas são bem duráveis, porque elas são de MDF, né? Um material bom, assim. E ela tem a argolinha aqui, que eu penduro elas também. Elas são muito práticas. E eu não lembro quantas que eu paguei nelas. Mas eu acho que parece que foi 25 reais cada uma. Mas faz tempo. Eu comprei também em 2020. Que eu comprei elas. Elas são muito boas também. Muito práticas também. Muito... Dá pra você usar muito. Tem essa régua aqui. Que é pra fazer... Matelassé. Matelassé, né? Daí ela tem um buraquinho aqui, que eu coloquei essa fitinha pra me pendurar ela, né? Eu deixo todas as penduradas e não ficou mais prático. Essa aqui, ela é... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ela é... Eu comprei ela também lá no Brás. Numa loja lá no Brás. E ela é, parece, de dois centímetros, né? Cada... Cada... Vãozinho desse é dois centímetros, ó. Dois centímetros. Ó. E ela é muito boa também pra você matelassé. Você coloca na... Na peça, né? Na... Que você vai fazer na matelassé. Risca. Pode riscar com o giz. Ou então com aquela canetinha que apaga o calor do ferro. Daí você risca. Pra você fazer. É muito prático. Ela ajuda muito. Aqui também ela... Eu derrubei ela no chão, né? Deu um trincadinho aqui nela. Mas eu passei um durex e tudo certo, né? É uma régua muito boa também. Eu comprei também lá no Brás. Daí tem essa aqui. Essa aqui é um pouco maior. Tem um buraquinho também. Que eu pendurei aqui uma pitinha de cetim. Eu comprei lá no Brás também. E essa aqui já é... Ela é mais larguinha. Né? Essa aqui eu acho que é três... Ó. Três centímetros. Então você faz uma matelassé de três centímetros nessa aqui. Daí você coloca em cima da peça que você vai fazer matelassé. Risca, né? Com o giz. Ou com a canetinha que apaga com o ferro. E ela é muito prática também. Você faz muito rápido. Pra fazer necessaire. O cariporto a moedas. Coisa pequena assim que você vai riscar. Você coloca assim e já risca tudo. É muito prático. As duas são bonitas. Fica bonito. Tanto essa fica bonita, mas como essa. Mas eu gostei mais dessa. Porque essa aqui fica preenche mais. E eu acho que o matelassé fica mais junto. Mais menor, né? Fica mais bonito. Mas as duas são muito boas. As duas réguas ótimas também. Daí eu tenho essa régua aqui. Essa pequena. Que ela é grossa. Eu posso usar ela com... É com... A base de corte. Daí o cortador. Né? Ela é muito boa também. Ela é de 30 centímetros. Ela é 5, né? 5 centímetros por 30. Ela é muito boa. Eu uso muito ela. E é da Lanmax, né? Eu comprei lá em São Paulo também. Lá no Brás. Como eu moro aqui em Baduri, São Paulo. Então, é pertinho do Brás. Então, eu compro muito aviamento. Muitas... Tudo que eu compro, eu compro lá no Brás. Que lá é mais em conta. Daí eu tenho essa. Essa aqui é 30 centímetros por 15. Né? Ela é muito boa também. Pra usar na base de corte. Pra usar com cortador. É perfeita. Porque ela sim, ela tem a gramatura altinha, né? Eu não sei quanto que é a gramatura dela aqui. Os milímetros. Mas ela é grossa. Não tem perigo de você cortar a mão e nada. Ela é bem prática. E boa também, né? Apesar que essas réguas são um pouco caras, né? Não são tão baratinhas, não. Aí. Tenho essa aqui. Essa aqui é a maior que eu tenho. Essa aqui minha é de 60 centímetros. Ó, ela é bem grande. E ela é da West Express. West Express. Ela é uma régua muito boa também. Pra você trabalhar com a base de corte. Pra você cortar com o cortador. Pra você medir uma peça grande. Ela também é... Aqui os milímetros dela também é bem... Ela é bem grossa, né? Não tem perigo de você cortar a mão. Ela é muito boa. E ela é um pouco cara, né? Essa aqui, ó. Eu acho que eu paguei uns 50 reais nela quando eu comprei. Porque essas réguas são muito caras. E essa aí, ela tem um buraquinho também aqui, ó. Ela tem um buraquinho que eu penduro ela na parede, né? Eu tenho um grampinho na minha parede. Daí eu penduro e deixo ela tudo pendurada. Essa eu tenho um buraquinho. Muito boa. Essa também tem. Eu penduro também. Daí eu deixo o kitzinho, né? Ó. Todas tem um buraquinho. Eu deixo o kitzinho pendurado. Deixo todas as minhas réguas que ficam penduradas, né? Pra não ocupar espaço. Pra não quebrar. Mas de vez em quando acontece algum acidente. Porque às vezes eu derrubo sem querer. E eu fico muito triste. Porque eu não gosto de quebrar minhas coisas, nem derrubar, nem acontecer nada, né? E eu gosto de usar coisas assim, sem quebrar. Então, quando eu quero quebrar muito, eu até jogo fora. Porque eu não gosto de usar coisa quebrada. Mas todas as erguas são muito boas. Muito úteis. Se você não puder comprar uma réguas, uma grandona, compra essa média de 30 centímetros. Você pode comprar essa pequenininha também, que ajuda muito. Pra uma peça maior, essa maior de 60 centímetros, é ótima. Ajuda muito. É excelente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Compartilha. Pode deixar comentários aí no meu canal. Pode deixar comentário, pode mandar mensagem, que eu respondo todas. Então, é isso, gente. Um bom dia pra vocês. Boa noite, boa tarde. Fiquem com Deus. E obrigada por se inscrever no meu canal. Obrigada por me acompanhar. E eu agradeço de coração. Estou muito feliz com os meus inscritos, né? Que eu já passei mais... Estou com dois mil e poucos inscritos, mil inscritos já. Estou muito feliz. E gratidão a vocês, né? Eu tenho que agradecer a vocês por me seguir. Por me acompanhar. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.